Deus me livra imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto Eu prefiro ficar solteiro Divido nem brigadeiro Imagina ela que invade o meu cafô Mas love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo nananá Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai, 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 ai Lovezinho do pai, eu amo demais Zero e única, ai, 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 ai De novo, eu não tenho nenhum travesseiro Divido nem brigadeiro Imagina ela que invade meu cafô Mas love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo nananá Melhor eu nem pensar Esse ciúme é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gosto azar demais Lovezinho do pai, ai, 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 ai Lovezinho do pai, gosto azar demais Lovezinho do pai, ai, ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero única, ai, 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 ai Love, que love, yeah, yeah, yeah